Olha só pessoal, atualizem o firmware de suas câmeras Meeble, pode ser em IM5, IM7, IM4, IMX1, IC3, todas as câmeras Meeble. Vocês vão conseguir essas melhorias aqui, melhoria no armazenamento do cartão SD, melhoria no ajuste de brilho de imagem, melhoria no filtro de ruído no microfone e melhorias no auto-tracking e holoforte para câmeras que possuem esse tipo de funcionalidade. O auto-tracking, que a câmera vai girando 360 graus, perseguindo a pessoa ou a trajetória de algum objeto que esteja ali em deslocamento. Basicamente isso aí, espero ter ajudado com essa dica, se inscreve no canal.